Presidente da Câmara de Sousa, Radamés Estrela, o senhor, ao lado de outros vereadores, assinaram uma carta-programa de reivindicação ao governo João Azevedo. Quais foram os pontos importantes que o senhor considera? E, segundo informações, já existe, já, adiantamento, já, do próprio governador, fazendo valer aquela carta-proposta de solicitação que a Câmara de Vereadores assinou. Com certeza, Pereira. Nós nos reunimos essa semana com todos os vereadores, tanto bancário de situação e oposição, porque acredito que nessas horas de beneficiar a Sousa, nós tínhamos que deixar as querelas políticas de lado. Temos que pensar na cidade. E não era por menos nós pedir várias reivindicações. Pedimos 20 de imediato e aumentamos para 24. Pedimos várias obras estruturantes para a nossa cidade que Sousa está precisando. A exemplo da duplicação da PB José do Paiva Cadeira 391, que liga a Vaz da Cruz ao Alto Cruzeiro. Pedimos a ampliação e reforma do Hospital Regional de Sousa e também a instalação de um tomógrafo. Pedimos a obra do Canal da Bimbarra. Pedimos a recuperação das escolas do perímetro irrigado de São Gonçalo, de São Gonçalo, do Núcleo 1, do Núcleo 2, do Núcleo 3. Pedimos uma instalação de um posto policial no acampamento federal de São Gonçalo, que aquela região está sendo muito, muito sacrificada pelos bandidos. Hoje mesmo teve uma vítima fatal lá. E acredito que o governador irá olhar com bons olhos a reivindicação do Poder Legislativo e sim transformar essas reivindicações em realidade. Diante disso aí, algumas solicitações para o Distrito de Alagoas Estrela. É verdade que o governador já autoriza a adutora para aquela localidade? Claro. Além disso, para o Distrito de Alagoas Estrela, nós pedimos também um posto policial para lá, porque são as regiões mais grandes da cidade, a região norte e a região sul. E o governador, na sua pré-campanha, eu tinha conversado com ele no gabinete do prefeito Tayroni e tinha feito um pedido pessoal a ele. Uma adutora para a região do Alagoas Estrela e aquela região já sofrendo muito com falta d'água. Era uma região muito favorecida através de poços artesianos, mas infelizmente. Então estamos enfrentando uma grande seca e os poços artesianos secaram. E o governador tinha me engarantido muito antes até de ser candidato. E hoje eu fiz um requerimento pessoal e mostrei a ele a situação e ele prontamente disse eu vou cumprir seu compromisso. E já autorizou o secretário de infraestrutura Delgette Queiroga para realizar o projeto, para enfim, com a transposição do São Francisco, tornar a realidade da adutora daquela região do Distrito de Alagoas Estrela. Acredita que até o final do ano essa adutora já esteja construída? Claro, veja bem, não vou acreditar porque a adutora eu pedi a ele, de acordo com a transposição chegar de São Gonçalo. Porque não adianta realizar, construir uma adutora agora naquela região sem ter água. Então eu pedi a ele o projeto e ele de imediato já autorizou o secretário Delgette Queiroga já a realizar esse projeto. Adamés, a importância evidentemente da ação dos vereadores em conjunto trabalhando pelo município. Claro, com certeza. E a próxima semana eu vou conversar, reunir toda a bancada, tanto a situação como a oposição. E esse mesmo documento que nós entregamos ao governador, vamos transformar em requerimento. Já mandei meu assessor fazer um levantamento de todos os candidatos que foram eleitos, que tiraram o voto em Sousa, que vou encaminhar um requerimento assinado com todos os 15 vereadores para que eles transformem os votos que eles tiraram em Sousa em benefício para a nossa população. Eduardo, muito obrigado e parabéns pela luta, pelo trabalho, lutando para a melhoria da cidade de Sousa. Com certeza, Pereira. Eu acho que é isso que o povo espera, de um poder relativo atuando, que faça valer o voto que eles nos deram. Mas pode ter certeza toda a população de Sousa que iremos dar o nosso melhor. Tchau, tchau. Música Música